JR Systems, todo o cuidado na hora de vender o computador pra você. Começando pelo gabinete, parece uma coisa simples, né? Mas esse aqui é o gabinete comum, né? Sim, é um gabinete convencional. Convencional, que era usado lá pros 233 MMX, 16MMX. Isso, os computadores antigos, isso. Agora, pros novos processadores, é esse aqui que eles usam. O gabinete... ATX, homologado pela Intel, com certificado ISO 9002. Ele tem mais espaço, mais refrigeração. Isso dá uma durabilidade bem maior ao seu computador. No processador, principalmente, não é isso? Principalmente no Pint 1, 2 e no Pint 1, 3, que eles esquentam muito. Então, vamos colocar aqui no 2 e no 3, que são máquinas que andam mais rápido, então esquentam mais. Olha, eles fazem parcerias aqui com a Xerox do Brasil. São integradores da Intel, autorizado, certo? E olha, Philips tem monitor aqui também. Então, as melhores marcas pra montar computador pra você. Esse exemplo aqui, como é que tá? Vamos lá, ele é um M2333, pronto pra internet, com kit multimídia, prontinho pra uso. O preço à vista, R$ 1.299. R$ 1.299 e à vista? À vista, ou podemos parcelar até 16 vezes. Parcelas tudo fixas. Isso. Em parcelas fixas. Isso. O que que acompanha esse computador? Acompanha o estabilizador. Estabilizador vai? Vai, vai junto. Já leva junto o estabilizador? Leva junto. Monitor Philips, caixinha de som prontinho pra uso. São vários endereços, você pode ligar, pode conversar. Tem o exemplo aqui. Esse aqui é pronto a entrega? Esse aqui... Tem alguma coisa? Tem como conseguir no máximo 2, 3 dias. Por quê? Pra gente não falhar com o cliente, entendeu? De repente a gente fala, pronto, entrega, a gente não vai tirar aqui da loja e vai mandar levar. Eles vendem bastante, não é isso? Isso. Então, querem ter o cuidado. Então, no máximo 3 dias pra não falhar com o cliente. De repente, o cliente liga e fala, a minha máquina tá pronta? A gente fala, tá prontinha, pode me buscar. Então, olha, de segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo, das 10h às 16h, aqui no Tatuapete, Juco Preto, 188, telefone 6193002, lá no Brooklyn, Joaquim Guarani, 105, 51840206, e também na Freguesia do O, na Bonifácio, Cubas, 411-3955-1299, JR Systems.